Olá, boa noite. A entrevista da semana hoje é com a ex-senadora Marina Silva, que será candidata à vice-presidência da República na chapa presidencial do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é do PSB. Boa noite, senadora. Boa noite. Senadora, a senhora disse que o governo Dilma foi um retrocesso e que a presidente Dilma não tem uma marca. Na sua avaliação, qual foi o principal erro que a presidente Dilma cometeu no governo dela? Acho que tem um erro que é sistêmico. Dize-me como ganha e eu direi como será esse governo. Infelizmente, não houve um debate em torno de programa na eleição da presidente Dilma. E as alianças que foram feitas não foi em torno de um programa. Foi um ajuntamento de partidos em função de tempo de televisão e de estruturas nos estados, nos municípios, o que faz com que hoje o governo seja refém de uma série de problemas dentro do governo e do Congresso. De sorte que o fato de não ter um programa e disso não está explicitado para a sociedade faz com que esses retrocessos se aprofundem na política econômica, se aprofundem na política ambiental, se aprofundem em vários aspectos, inclusive na questão da infraestrutura. Hoje a crise energética que o país está vivendo é algo impensável se considerarmos que a presidente foi ministra de Minas e Energias, chefe da Casa Civil e presidente da República. Como se explica o caos em que nos enredamos nessa questão da política energética? Então são retrocessos em vários aspectos e infelizmente ela ainda não tem a sua marca a não ser a marca do retrocesso. Senadora, há um debate em Brasília sobre a CPI da Petrobras. O governo quer fazer uma investigação mais ampla. Argumenta, podemos investigar sim os desmandos na estatal, mas seria importante investigar o caso do cartel do metrô em São Paulo, que só avançou depois que documentos vieram da Suíça, da França, investigar eventuais contratos do porto de Suape. A senhora acha que uma CPI ampla é mais adequada ou é uma forma de o governo querer abafar uma investigação sobre a Petrobras? Bem, se nós temos problemas que estão sendo identificados, que precisam ser investigados, ninguém deve ser contra a investigação. Eu sempre acho que a investigação, quando feito, da forma correta, por fins que não sejam aqueles de querer faturar politicamente, mas de fato de explicitar os problemas para corrigir e punir as coisas que estão erradas, isso ninguém deve ser contra. Então, eu sou a favor de uma investigação ampla. Eu sou a favor de que se façam as investigações. Agora, utilizar de ampliações para protelar uma CPI que já está aprovada, é isso que a sociedade tem que ficar atenta. É a duas CPIs aprovadas. Exatamente, mas mesmo assim o governo quer pegar a CPI que foi aprovada com fim específico e ampliá-la como forma de protelação. Isso, eu acho que é uma manobra protelatória, ou pelo menos para evitar as investigações. Se tem outros problemas, primeiro eles deveriam ter sido apontados anterior a esse caso da Petrobras. Investigar ninguém pode ser contra. Eu acho que a investigação ajuda e ajuda que os brasileiros possam acompanhar a natureza dos problemas, não apenas para fazer a disputa política, mas para corrigi-los e evitar que eles venham a acontecer no futuro. Senadora, na sua opinião, a corrupção foi maior no governo Fernando Henrique ou no governo Lula? Olha, eu acho que a corrupção, ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Sempre que as pessoas me perguntam sobre corrupção, o que eu acho da corrupção, eu digo que enquanto a corrupção for tratada como um problema do Fernando Henrique, um problema da Dilma, um problema do Lula, um problema do Collor, um problema do Sarney, vai ter corrupção feia. A corrupção precisa ser tratada como um problema nosso. Quando virar um problema nosso, vai diminuir a corrupção. Aliás, a gente não pode ficar fazendo esse campeonato de corrupção. Quem foi o mais corrupto? Nós temos que partir do princípio de que não deve ter corrupção. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque... Mas não fazendo campeonato, senadora, mas na sua opinião, o governo do PSDB ou do PT foi mais corrupto? Eu diria que a corrupção no Brasil, ela é sistêmica. Exatamente porque não é tratada como um problema da sociedade, mas como um problema dos governos. Inclusive para ficar fazendo esse tipo de comparações. Quando a escravidão era tratada como um problema dos senhores de escravo, tínhamos escravidão. Enquanto os problemas sociais eram um problema dos políticos e da caridade, os problemas sociais só se agravavam. Enquanto a inflação era um problema do governo, a inflação só se aprofundava. Quando virou um problema da sociedade, começaram a ser resolvidos. A corrupção é a mesma coisa, só vai ser resolvida quando virar um problema de cada cidadão. Senadora, o pré-candidato do PSDB ao Planalto, Eduardo Campos, a senhora será vice dele. Ele foi secretário de Estado, foi deputado federal, ele foi ministro, governou o Estado por oito anos. Ele teve em Pernambuco alianças com partidos conservadores, apoio de políticos conservadores. Pergunto para a senhora, qual é essa trajetória de político profissional, tendo feito em Pernambuco um governo com alianças e políticos conservadores muito parecidos, com os governos do PT e do PSDB? Como que é possível falar em nova política? Não é uma contradição? Eu acho que a novidade que está sendo introduzida nessa aliança é aquilo que eu falei quando você me perguntou por que os retrocessos do governo da presidente Dilma. É que nós estamos discutindo o programa. O Eduardo tem dito que no governo dele, em Pernambuco, ele trabalhou o programa. E eu acompanhei um caso específico, específico que foi a questão ambiental. Em 2010, o Sérgio Xavier concorreu contra o Eduardo, defendendo, claro, a bandeira da sustentabilidade. E o próprio Eduardo disse que identificou que o governo dele, o segundo mandato, precisava aprofundar essa questão que era importante e relevante no seu Estado. E convidou o próprio Sérgio para ser seu secretário de meio ambiente e ele foi em cima de uma agenda de pontos que eles haviam acordado para ser implementado e segundo o Sérgio, todos eles têm sido implementados. Nesse momento, nós fizemos, em primeiro lugar, uma aliança programática. Já temos as diretrizes, estamos colocando a questão da sustentabilidade, do aprofundar a democracia e também de corrigir os erros e manter as conquistas. É em cima disso que nós fizemos a aliança. Acho que um governo que se disponha a trabalhar a partir de programa e não da distribuição de cargos já é uma inovação na política. E, obviamente, que temos trabalhado, tanto eu quanto ele, para termos uma base de sustentação que possibilite a esse programa ser implementado. Na hora de governar, vai governar com Severino Cavalcante, com Inocêncio Oliveira, com Heráclito Fortes? Ou a senhora, como já disse, pretende buscar outros tipos de aliança? Com certeza nós vamos governar com os melhores dos partidos. Com os melhores do PT, com os melhores do PSDB, com os melhores do PSB, com os melhores da rede. Eu dizia isso desde 2010. Nos países onde temos uma democracia madura, Kennedy, é assim que acontece. A socialdemocracia, junto com os conservadores, com os verdes, eles fazem uma composição em cima de programa. E as pessoas que são convidadas para as pastas são aquelas que têm uma responsabilidade a cumprir na sua trajetória de vida em um compromisso com um programa. Não é pego a laço em função de amealhar apoio para a sustentação no Congresso ou fazer qualquer tipo de compadrio político. É isso que faz com que hoje a gente tenha um grave problema no setor energético. É que o ministro de Minas e Energia não entende de energia. É um arranjo puramente político. Então, a nossa governabilidade será uma governabilidade programática e não pragmática, com base em distribuição de cargos. Senadora, em entrevista a Blogueiros, o ex-presidente Lula disse que a candidatura presidencial do Eduardo Campos fazia uma oposição ao PT pela direita. Como é que a senhora responde a essa crítica de que a chapa que a senhora vai integrar faz uma oposição ao PT pela direita? Olha, em primeiro lugar, eu acho que talvez a gente precise fazer uma discussão o que é a direita hoje. Quando a gente olha e vê o Collor, o presidente Sarney, o Maluf, o Renan Calheiros, junto com a presidente Dilma e o presidente Lula, o que ele está chamando de direita? Se todas essas pessoas estão com ele na coligação de sustentação do atual governo. Eu acho que isso é um reducionismo, é uma simplificação das coisas. O que nós estamos colocando é que essa lógica de oposição por oposição, de situação por situação, isso está levando o país ao atraso. O Brasil precisa de quem assume posição. E assumir posição você tem que olhar para a realidade dos fatos. Por exemplo, se a presidente Dilma apoiou o fundo de 10% para a educação, eu não tenho por que ser contra. Mas no momento em que as ações que ela está fazendo em relação a Petrobras, em relação ao setor elétrico, em relação ao meio ambiente, em relação a uma série de aspectos, são de retrocesso e de perda de conquistas, eu não tenho por que ser a favor. O Brasil não precisa de quem é oposição que só vê defeitos mesmo quando a virtude é evidente. E nem de situação que só vê virtude mesmo quando os defeitos são claros, como é o caso hoje da política energética. O Brasil precisa de quem assume posição. E a nossa posição sempre foi uma posição em defesa da democracia, em defesa da justiça social e em defesa da sustentabilidade. Coisa que, infelizmente, hoje, aqueles que deveriam estar ressignificando suas bandeiras para esse novo processo que o mundo e o Brasil precisam, não estão fazendo. Senador, em 2015, o salário mínimo será de R$ 780. Vai ser o último ano que vai vigorar essa fórmula que você reajusta o salário mínimo pela inflação do ano anterior e o PIB de dois anos antes. O próximo presidente tem que propor a continuidade dessa forma ou a mudança dessa fórmula. A senhora defende o que para o salário mínimo de 2016? Nós estamos fazendo esse debate. Nós temos diretrizes que estão agora sendo desdobradas no programa de governo. Os nossos economistas, junto com os representantes dos diferentes setores da sociedade, estão fazendo esse debate. As pessoas que ganham um salário mínimo, elas já vivem numa condição muito precária de vida. E, obviamente, que ninguém pode propor para que essas pessoas sejam, para que elas sejam sacrificadas. Agora, uma coisa é certa. Não é apenas uma discussão isolada do salário mínimo. É como a gente melhora também a vida das pessoas pelo atendimento de demandas que são muito importantes para elas. Se as pessoas tiverem, além de um salário mínimo decente, a saúde, a educação, o transporte, a moradia digna, a condição de vida digna, isso já é uma ajuda muito grande. Mas ainda estamos fazendo esse debate. Não fechamos ainda a nossa posição. Mas a sua posição, qual é? A minha posição é de que eu quero debater junto com a rede, junto com o PSB, para que a gente possa trazer para a sociedade, não a minha opinião individual. Eu lutei a vida toda para que os trabalhadores tenham salário decente. Lutei a vida toda para que a sociedade brasileira possa ter vida digna. E não vou abrir mão desses princípios. Agora, isso tem que ser feito no contexto de um país que tem dificuldade de manejar as questões econômicas, inclusive numa realidade de baixo crescimento. Agora, senadora. Em função de políticas equivocadas que estão sendo implementadas pelo atual governo. O maior risco que os trabalhadores estão vivendo hoje é o risco da volta da inflação, é o risco, inclusive, de com esse baixo crescimento que nós temos, as pessoas perderem, inclusive, os postos de trabalho que têm. A senhora falou em inflação. A senhora defende que se traga a inflação para o centro da meta já em 2015 ou ao longo de todo o mandato? Porque isso é um custo. Trazer mais rápido para 4,5 tem um custo monetário e fiscal maior. O que a senhora defende? Eu defendo que não se tivesse praticado as irresponsabilidades que se praticou com os instrumentos de política macroeconômica. Essa é uma discussão que os economistas sempre tratam. Se faria medidas abruptas ou se faria processual. É claro que a capacidade de suporte do país, os problemas sociais que nós teremos que enfrentar tem que ser observado. Ninguém pode ter uma fórmula mágica. Isso não é coisa para a gente brincar e fazer um discurso puramente retórico. Vou fazer assim, vou fazer assado para ganhar voto. Isso a gente faz com a responsabilidade do país. Aliás, foi uma irresponsabilidade ter se deixado aí ao ponto que chegamos. Porque nós saímos do centro da meta e o teto virou o centro e agora nós já estamos correndo o risco de ultrapassar o teto mesmo antes dos cálculos que foram feitos pelos economistas. Para passar seis e meio. Senadora, em uma frase, para a gente encerrar a entrevista. Por que a senhora, que tem mais intenção de voto que o Eduardo Campos, abriu mão de ser candidata pelo PPS, pelo PV e aceitou o serviço dele no PSB? Uma frase, senadora. É uma injustiça dizer que eu abri mão, Kennedy. Me desculpe. Mas eu fui obrigada a ficar fora por uma ação injusta que foi feita pelos cartórios, por uma ação política de evitar o registro da rede. E, obviamente, que não tendo o registro da rede. Por uma ação que foi feita, inclusive, aqui em São Paulo, aonde tivemos uma média de anulação de 35% das nossas assinaturas para não permitir que a rede fosse criada e eu pudesse ser candidata. Diante dessa interferência política antidemocrática, só me restava uma coisa, levar as propostas e as ideias para quem quisesse se comprometer com elas. E foi isso que eu fiz. Não foi que eu abri mão. Foi uma imposição de uma realidade política antidemocrática que evitou que a rede de sustentabilidade fosse criada. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Senadora, muito obrigado pela entrevista.